Fala, galera! E é hoje, dia de Vasco, após dois anos na Série B, o Vasco pode garantir o acesso na noite desta quinta-feira. Para isso, basta vencer o Sampaio Correia, às 21h45, em São Januário. A expectativa entre os torcedores é grande, e todos os ingressos para a partida foram vendidos. Apenas uma vitória garante o acesso do Vasco nesta quinta. Em caso de tropeço em casa, o clube pode até subir nessa rodada, mas terá de aguardar os resultados dos jogos desta sexta-feira. Com 59 pontos, a equipe comandada pelo técnico Jorginho entra em campo na terceira colocação. Em caso de empate, o Vasco subirá se o Ituano não vencer o Londrina, na sexta. Há a chance de carimbar a vaga até mesmo com derrota. Nesse caso, o Ituano e o Sport precisariam empatar ou perder contra Londrina e Operário, respectivamente. Sem desfalques entre os titulares, Jorginho promoverá duas mudanças na equipe. Palácios e Nenê serão titulares nos lugares de Yuri Lara e Alex Teixeira. O restante do time deve ser o mesmo da vitória sobre o Criciúma na última rodada. A provável escalação é Tiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Bosa, Anderson Conceição, Edmar, Palácios, Andrei, Nenê, Marlon Gomes, Figueiredo e Ignaldo. Já a transmissão da partida será feita pela TV Globo, que transmite para o Rio de Janeiro, com narração de Kleber Machado e comentários de Pedrinho e Roger Flores. E também pelo Sport TV e Premier, que passa o jogo para todo o Brasil. Diga aqui nos comentários seu palpite para o jogo decisivo de hoje. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!